Meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, mais uma questão de conhecimentos bancários. Lembrando, lembrando o que? Lembrando que você pode baixar o PDF dessas questões aqui embaixo. É, é. Sem problemas? Sem, sem problemas. Vamos lá para mais uma questão? Vamos para mais uma questão. Questão de número... 23. 23, 22. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é uma das principais entidades supervisoras do Sistema Fundamental Nacional. Errado. Por quê? Porque ela não é nem principal e nem supervisor. Brincadeira. Ela não é supervisora, não. Não é supervisora. Não, não. O BNDES é uma empresa pública. E o BNDES, ele é um operador. Ele pode ser chamado de um agente especial? Pode. Mas supervisor, ele não é. Ele é um agente especial, porque ele recebe repartes do governo para subsidiar diversas coisas. Mas ele não é supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Quem é supervisor é o Banco Central do Brasil, é a CVM, a SUSEP, a PREVIC. Esses caras são supervisores. Banco do Brasil do mercado de câmbio, do mercado monetário, do mercado creditício, do mercado de capitais, juntamente com a CVM. A CVM apenas no mercado de capitais. A gente fala que tem uma supervisão compartilhada em alguns pontos no mercado de capitais, por quê? Embora a CVM seja a supervisora exclusiva da operação ali dentro, o Banco Central supervisiona a entrada de empresas no sistema financeiro. Se for uma empresa nacional, para poder atuar no sistema financeiro, precisa passar por autorização do Banco Central. Se for uma empresa internacional, estrangeira, qualquer empresa estrangeira, para atuar em qualquer mercado brasileiro, só com autorização do Presidente da República. É? Então, para que um banco de investimento nacional atue no mercado como banco de investimento, vai ter que ter autorização do Banco Central. E na sua atuação dentro do mercado de capitais, lembra, mercado financeiro se divide em mercado de capitais, mercado creditício, mercado monetário, mercado de câmbio. Para que uma empresa entre no mercado financeiro e possa atuar no mercado de capitais, aí sim estará sobre a supervisão da CVM. Beleza? Mas, BNDES está fora dessa. Meus amigos, é isso. A gente fala no próximo vídeo. Por enquanto, fiquem com Deus. Um grande abraço. Dá aquele like maroto. Compartilha. Te inscreve. Até a próxima.